Foram 12 anos de espera, amados, mas aquilo que o Senhor já tinha decretado, o homem não pode, de jeito nenhum, fazer contrário aqui na terra, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nessa noite nós estamos aqui testemunhando. Eu trouxe o papel, eu sei que vocês não vão poder ler, mas aqui é a sentença, ao qual o juiz nos deu, a nossa casa que já era nossa, para a glória de Deus. Pedir em oração e agradecer pela bênção alcançada é uma das características fortes de nossa igreja. Não é à toa que em toda a última semana de cada mês, nos dedicamos à semana solene de oração e jejum, seja pela rádio, A Tua Palavra, Senhor, é a verdade, e por ela, Senhor, nós declaramos que Tu és nosso pastor e que nada nos faltará. O meu irmão que está na UTI, na CTI, toca, Senhor, naqueles aparelhos, toca no coração, toca nas veias, as périas entupidas, e glorifica o Teu nome no meio desse vale que esta pessoa enfrenta. Ou em todos os nossos templos espalhados por toda Belém. Somos uma igreja que ora, e temos total convicção dos benefícios trazidos pelo ato de clamar. Mobilização que finaliza na primeira terça-feira de cada mês, No centenário centro de convenções, a marcha e a queima de todos os pedidos de oração reúne a fé e a certeza em um só lugar. Isso aqui, toda primeira terça-feira do mês, para nós lá no bairro do Itapanã, tem sido uma tônica, tem sido a regra. Nós temos vindo para cá e as orações têm surtido efeito. Deus tem respondido as nossas orações com poder. Venha você também e ore conosco, nesta terça-feira, às sete da noite, no centenário centro de convenções. Rodovia Augusto Montenegro, número 1802.